Bom, a gente tem alguns alunos que não estão da nossa escola, que pode ser que de repente não me conheça. Eu sou a Luciane, sou diretora aqui da Escola Maria Maria Provisão. Tenho a honra de estar recebendo hoje os nossos parceiros aqui para esse projeto de almas de coral e violino. Eles vão estar fazendo a apresentação para vocês de todos os projetos que a gente está trazendo para a escola. E vão ter a oportunidade de poder conversar um pouquinho. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada pela presença de todos os parceiros. A escola está muito feliz de ter a oportunidade de estar cercando essa conquista para os nossos alunos. Não só da escola, mas também de toda a comunidade aqui próxima à Escola Maria Maria Provisão. Então, eu vou passar a palavra para o professor Cascais. Então, eu vou passar a palavra para o professor Cascais. Ele é do Laio Club, parceiro que está trazendo esse projeto para a escola. Então, ele vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa proposta de trabalho. Obrigada, diretora Alicina. Hoje, eu estou aqui, com uma imensa satisfação, com o presidente do Laio Club Curitiba Papel. Seguindo uma mensagem do nosso presidente do Laio Club, internacional, que é eu acredito, nós acreditamos, nós temos muita fé em vocês. Vocês são, para nós, a esperança, a disposição, a motivação, em relação a todo o trabalho que será feito aqui, pela coordenação do mestre Rogério Griga, com apoio do Sul, do Brás, do Comunidade de Escola. Quer dizer, nós juntos teremos como dar uma ajuda que eu acredito que os pais gostariam que seus filhos tivessem. Mas vamos precisar muito dos pais, vamos precisar das famílias, porque esse é um trabalho, acima de tudo, em parceria com a comunidade. Eu quero agradecer aqui, diretora Alicina, a oportunidade de trabalhar, também, ser filhos do Laio Club Curitiba Papel. Nós nos sentimos extremamente honrados e felizes de estar aqui, nessa oportunidade. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço à professora Lysiane a oportunidade, ao nosso presidente do Laio Club Curitiba Papel, que também está aqui hoje, nessa noite, para a gente fazer uma pequena apresentação daquilo que será a Escola de Música Lions. Quem é daqui que gosta de música? Olha, todo mundo gosta que gosta de música. Está bem gosta. Está bom, não? Está bem gosta, não é? Então, olha, a Escola de Música Lions, nós temos o patrocínio da Eletrobras e Eletro Sul, do governo federal. temos o apoio fundamental da comunidade escola e parceria da associação de pais e professores e funcionários da Escola Municipal Maria Marli Piovesan. E uma realização conjunta do Laio Club Curitiba Papel e da Escola Municipal Maria Marli Piovesan. Hoje, o que nós vamos falar aqui? Oi? Não, não pode deixar aqui. Vai monitorando. O que nós vamos ver? as responsabilidades sobre o projeto, quem é o responsável e quem vai dirigir o projeto. É o Laio Club Curitiba Papel. O monitoramento e a coordenação das turmas vai ficar com a Escola Professora Marli Piovesan. Nós vamos oferecer duas modalidades, inicialmente, porque esse projeto tem, logicamente, tem um custo. E o custo que nós conseguimos patrocínio foi para fazer, inicialmente, violino e canto coral. O sucesso desse projeto vai nos credenciar a abrir aquilo que nós queríamos fazer, que era também flauta. Mas ele vai ficar para o próximo ano. E o patrocínio, como já dissemos, é da Eletro Sul, a quem queremos, publicamente, agradecer o incentivo que ela está nos dando. A todos nós. A realização, então, como já foi dito, é do Laio e da Escola, em parcerias com a Associação dos Pais, Professores e Funcionários, o Programa Comunidade Escola, o Instituto ProArte Brasil, que também está sendo responsável por um grande projeto junto com o Laio Club Curitiba, que é a Orquestra Filarmônica Laios, e o Colégio Bom Jesus e a FAE Centro Universitário. Nós queremos apresentar, então, os nossos integrantes do Laio Club Curitiba, até o que cada um de vocês possa conhecer. Já foi apresentado o nosso presidente, o João Carlos Cascais, foi presidente da Coppel, hoje está aposentado, e ele está com vários trabalhos nas várias comunidades onde ele passa, sempre se dedicando a fazer algo mais para a nossa comunidade. Obrigado, Cascais. Uma salva de palmas, então, para o nosso presidente. A última pessoa fundamental nesse projeto, que encaminhou todo o projeto junto para a obtenção do patrocínio, foi o professor Nilson Pegorini. Ele é vice-presidente do Laio Club Curitiba Batel, e ele trabalha e é professor na FAE e no Colégio Bom Jesus. E está, também, envolvido em diversos e inúmeros projetos comunitários que nós temos, aliás, aqui mesmo, nesta região da cidade. Ele participou bastante do início, lá naquele coral Colimbrim, que teve aqui há uns tempos atrás. E ele também participa de vários outros projetos, sempre pela FAE e pelo Laio Club Curitiba. Junto com ele está o nosso passado governador do Laio Club Curitiba, que está, também, aqui, hoje, dando as boas-vindas a todos os presentes. E este que nos fala, Carlos de Eugênio Mello. Eu sou, também, ex-presidente do Laio Club Curitiba e, hoje, estou na assessoria de comunicação e divulgação do Laio Club Curitiba. E nós temos mais 48 associados que não estão aqui hoje, né, e que estão direta ou indiretamente contribuindo para o projeto. E a figura principal disso é o professor, aliás, o maestro Rogério Grieger, que é assessor de cultura do Laio Club, e ele vai ser responsável por toda a coordenação do projeto aqui na escola. Eu pergunto ao senhor pessoal lá de trás, está ouvindo bem? Está conseguindo ouvir bem? Obrigado. Obrigado. Obrigado.